E aí, toma boa! Olha eu aqui de novo, trazendo mais um modelo de cobre-jarras pra vocês, porque vocês mandam e eu obedeço. Aqui no canal, com esse vídeo, sobe pra 16 modelinhos de cobre-jarras. Mas se você ainda acha pouco e quer mais, eu te convido a conhecer meu primeiro curso online, que é exclusivamente de cobre-jarras. Lá você vai aprender 7 modelos diferentes e eu vou te contar, viu? Tá cada um mais lindo do que o outro. Então eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês darem uma olhadinha. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo à nossa turma. Eu te convido a se inscrever, é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Deixa seu like, comenta, compartilha. A lista de todos os materiais fica aqui abaixo na descrição do vídeo. E agora, eu tenho uma loja online, então todos os materiais utilizados aqui por mim, você vai encontrar no site, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Aqui embaixo também fica o link de todas as minhas redes sociais, eu te espero lá também. Se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui, poxa, me marca, usa a hashtag, madar, aprendi com você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. No lado avesso do tecido, eu começo dando um pequeno pontinho, puxo, passo a minha agulha por dentro dessa argolinha que se formou, dou mais um pequeno pontinho, pego a minha linha e giro em volta da agulha duas vezes e puxo. Agora eu pego a minha agulha e jogo para o lado direito do tecido. Começo colocando na minha agulha uma pérola vermelha e três na cor pérola. Então vai ficar assim, quatro pérolas de número seis na minha agulha, uma vermelha e três peroladas. Vou puxar esse material para a minha linha e agora eu vou colocar três pérolas vermelhas na minha agulha. Coloquei as três e vou puxar aqui para a minha linha. Puxo tudo para a minha linha. Vai ficar assim. Aqui eu vou esquecer essas três pérolas vermelhas e eu vou utilizar apenas essa daqui, essa perolada que fica aqui coladinha nelas. Eu vou passar a minha agulha por dentro, apenas dela, dessa daqui perolada. Vou passar do meu lado esquerdo para o meu lado direito, por dentro apenas de uma. E vou puxar. Vai ficar assim. E se você prestar atenção, aqui embaixo se formou uma florzinha, ó. Com uma pérola branca e três vermelhas. Agora eu vou colocar na minha agulha duas pérolas brancas. Tá aqui. E vou colocar uma vermelha. Tá aqui. Vou puxar esse material para a minha linha. E veja aqui em cima que esses pontinhos são bem pequenininhos. Então eu vou ter que contar mais para dar o espaço que eu quero. Então, nesse caso, serão doze pontinhos de máquina. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze. E aqui eu dou um pequeno pontinho de cima para baixo. Puxo. Vai ficar assim. E eu passo a minha agulha de cima para baixo por dentro, apenas dessa primeira pérola vermelha. Puxo. Fica assim. Agora eu vou colocar três pérolas brancas. Tá aqui as três. Puxo para a linha e vou colocar três vermelhas. Tá aqui. Puxo todo esse material para a minha linha. Fica assim. Aqui eu vou esquecer as três vermelhas e esquecer essas duas primeiras brancas. Vou utilizar apenas essa. Passo a minha agulha por dentro dela do lado esquerdo para o lado direito. Veja que eu passo do lado das brancas vindo em direção às vermelhas. E puxo. Vai ficar assim e se formou mais uma florzinha. Agora eu coloco duas brancas e uma vermelha. Tá aqui. Coloquei o material na minha agulha. Puxo. Aqui em cima eu vou contar doze pontinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze. E aqui eu dou um pequeno pontinho de cima para baixo. Eu vou te dar uma dica. Sempre que eu dou esse pontinho, a minha linha vem pra cima da agulha. Puxo. Fica assim. Passo a minha agulha de cima para baixo por dentro apenas da vermelha. Vou colocar na minha agulha três pérolas brancas. Vai ficar assim. Puxo pra linha. E vou colocar três vermelhas. Uma. Duas. Três. Tá aqui. Peguei as três vermelhas. Puxo pra minha linha. Aqui eu esqueço as três vermelhas e essas primeiras duas pérolas. Passo a minha agulha do lado esquerdo para o direito por dentro apenas de uma. Puxo. Vai ficar assim. Agora eu coloco na agulha duas brancas e uma vermelha. Tá aqui. Puxo pra minha linha. Venho aqui pra cima e conto doze pontinhos de marca. Então, dois, quatro, seis, oito, dez, doze. Aqui eu dou um pequeno pontinho de cima para baixo. Minha linha vem pra cima da agulha e eu puxo. Aqui, passo a minha agulha de cima para baixo por dentro apenas da pérola vermelha. Puxo. Vai ficar assim. E eu vou repetir esse processo em volta de todo o paninho. A distância entre um ponto e outro é de dois centímetros e meio. Vim repetindo todo o processo. A minha linha está acabando e eu vou finalizar. Eu vou contar os doze pontos que eu vinha contando. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze. E aqui, eu jogo a minha agulha para o lado avesso do tecido. Puxo. Se forma o biquinho aqui. Eu viro o tecido. E aqui atrás, eu começo dando um pequeno pontinho. Puxo. Vem se formando essa argolinha e eu vou puxando ela pra deixar o biquinho bem firme. Passo a minha agulha por dentro dela. Puxo. Já tenho um nozinho bem reforçado. Dou mais um pequeno pontinho. Pego a minha linha e giro em volta da agulha duas vezes. Puxo. Aqui já tem vários nozinhos. Agora, eu vou dar só um pontinho simples para firmar. Puxei, firmou. Agora, eu corto o excesso da linha. Coloquei mais um pedaço de linha na agulha. E ainda aqui do lado avesso, eu vou começar dando um pequeno ponto. Vou dar um arremato igual eu fiz lá no começo. Puxo. Se for mais a argolinha, passo a minha agulha por dentro dela. Agora, eu dou mais um pequeno pontinho e giro a minha linha em volta da agulha duas vezes. Puxo. Jogo a minha agulha pro lado direito do tecido. E aqui, eu continuo fazendo o processo. Passo a minha agulha de cima para baixo por dentro, apenas da pérola vermelha. Vou colocar três pérolas. Tá aqui o material. Puxo pra minha linha. E vou colocar três vermelhas. Coloquei o material na minha agulha. Vou puxar pra linha. Aqui em cima, eu esqueço as vermelhas. E vou utilizar apenas a última branca. Passo a minha agulha por dentro dela. Da mesma forma que eu vinha fazendo. Puxo. Vai ficar assim. Agora, eu coloco duas pérolas. E uma vermelha. Tá aqui o material na minha agulha. Puxo pra linha. Aqui em cima, eu conto doze pontinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze. Dou um pequeno pontinho de cima para baixo. Minha linha vem pra cima da agulha. Puxo. Passo a minha agulha de cima para baixo por dentro, apenas da pérola vermelha. E continuo repetindo o processo. Vim repetindo todo o processo. E chegando aqui no final, eu vou colocar na minha agulha apenas duas pérolas peroladas. Vou puxar pra minha linha. E vou vir aqui, ó. Pra essa primeira pérola vermelha que eu coloquei. Passo a minha agulha de baixo para cima por dentro, apenas dela. Puxo. Como esse meu bordado tem mais uma camada de pedraria e eu ainda tenho bastante linha. Então, eu não preciso finalizar. Se sua linha já estiver acabando, você joga pro lado avesso do tecido e arremata. No meu caso, como tem bastante, eu vou dar um pequeno pontinho aqui em cima. Dou um pequeno pontinho. De cima para baixo. Puxo. Vou puxando pro biquinho se juntar e puxo a linha pra firmar aqui em cima. Firmei. Eu agora vou jogar a minha agulha até essa última pérola aqui. Essa pérola aqui tá fazendo um biquinho aqui, essa vermelha. Então, eu vou passar por dentro de todos esses materiais. Saí aqui, ó, puxo, passo por dentro dessa primeira vermelha e vou passar agora por dentro da segunda pérola vermelha, que é essa que tá fazendo o biquinho aqui embaixo. Puxo. Vou puxar toda a minha linha. Vai ficar assim, ó. A minha linha está saindo aqui embaixo agora. Agora, eu vou colocar na minha agulha três pérolas. Na cor perolada mesmo. Tá aqui. Vou puxar pra minha linha. E agora, eu vou colocar três vermelhas. Tá aqui. Vou puxar todo esse material pra minha agulha. Vai ficar assim. Aqui eu faço o mesmo processo. Eu esqueço as três vermelhas e vou utilizar apenas essa. Então, passo a minha agulha aqui, ó, do lado esquerdo para o lado direito, por dentro apenas de uma. Puxo. Então, vai ficar assim. Agora, eu vou colocar duas pérolas na minha agulha. Tá aqui as duas. E vou passar por dentro apenas dessa vermelha, essa que tá formando o biquinho aqui embaixo. Então, passo a minha agulha do lado esquerdo para o lado direito, por dentro apenas dela. Puxo. Vai ficar assim, ó. Vou repetir o processo. Vou colocar três pérolas na minha agulha. Tá aqui as três. Eu puxo pra linha. E agora, coloco três vermelhas. Tá aqui as três. Puxo pra minha linha. Aqui embaixo, eu esqueço as três vermelhas. Passo a minha agulha do lado esquerdo para o direito, por dentro apenas de uma. Puxo. Fica assim. Agora, eu coloco na minha agulha duas pérolas. Puxo pra minha linha. Passo a minha agulha do lado esquerdo para o direito, nessa pérola vermelha aqui de baixo. Aqui forma um biquinho. Puxo. E vai ficar assim. Eu vou repetir esse processo até o final. Vim repetindo todo o processo. O resultado final é esse. Se você não tiver duas pérolas do mesmo tamanho e de cores diferentes, não tem problema. Você pode fazer com apenas uma cor. Aqui, eu vim repetindo todo o processo aqui embaixo. Eu precisei finalizar uma vez. Então, eu joguei a minha linha aqui pra cima do tecido. Arrematei, dei um outro arremate inicial e joguei a minha agulha pra pérola aqui embaixo. E continuei repetindo todo o processo. Quando chegou ao final, eu joguei a minha agulha pro lado avesso do tecido e dei um arremate como eu já ensinei. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.